E aí pessoal, tudo bem? Guedes da família Zaca. Hoje eu vou fazer pra vocês o macarrão que eu gosto muito de fazer em casa aqui. É um macarrão com salmão e ervilha fresca. É muito gostoso e fácil de fazer. É bem simples mesmo. Vocês vão acompanhar o passo a passo e ver que não tem mistério. Tá bom? Aproveita aí pessoal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho. Falou! Pessoal, quero aproveitar também aqui e mandar um abraço pra Joselena Oliveira. Ela é mais conhecida como Nena. Ela é de Belém do Pará. Falou, um abração pra você. Eu vou usar aqui pra essa receita o macarrão penne. É o que eu acho que mais combina com essa receita, mas aí a decisão é de vocês. Eu vou usar também, além desse macarrão, eu vou usar aqui, tem uma xícara de salmão picadinho, já deixei picado. Vou usar uma caixinha de creme de leite. Vou usar ketchup. Na verdade esse ketchup é pra deixar o molho um pouquinho rosado. Vou usar manteiga. E vamos preparar aqui. Eu vou vir pra frigideira. Aqui a água já tá quase fervendo. Já coloquei sal. Assim começar a ferver, eu já coloco o macarrão. Tá bom? A água já tá fervendo. Agora eu vou colocar o macarrão aqui, ó. Agora eu vou começar a preparar o molho. Aqui na frigideira eu vou colocar um fio de azeite. Coloquei um fio de azeite, agora eu vou colocar um dentinho de alho. Agora vamos fritar um pouquinho esse dentinho de alho. E já vamos entrar com a manteiga. A manteiga é bom que não deixa queimar o azeite. De vez em quando mexe um pouco o macarrão aqui, ó. Pra não grudar. E aqui vamos esperar esquentar um pouquinho mais. Não é pra queimar o alho. Dá uma fritadinha de leve. Essa receita aqui é muito gostosa, viu? Quem gosta de macarrão e salmão, é uma combinação muito boa. E junto com a ervilha também, ela fica bem legal. E muito fácil de fazer. Você vê, o macarrão tá ali, preparando. Demora oito, nove minutos. Enquanto isso, você faz esse molho aqui. O alho já tá legal. Agora eu venho com o salmão que eu piquei. Na verdade, essa receita aqui, você pode fazer até com aquelas rebarminhas de salmão que sobra. Quando você tira um filé, se você comprar inteiro. Quando você tira um filé, sobra tipo aquelas beiradinhas. Aí você corta pequenininho assim, ó. E já aproveita pra fazer esse prato aqui que é uma delícia. Esperar fritar um pouquinho de salmão. E aí eu já entro com os outros ingredientes. Mais uma mexidinha aqui no macarrão, pra não grudar. Como tá meio grande, eu vou dividir aqui os pedacinhos. Grande, meio grande pra essa receita, né? Pode ser menor. Eu tô usando esse salmão aqui, porque eu tinha. Mas eu já fiz a receita aqui também, com salmão em lata. E fica show de bola. E bem fácil, né? Você encontra em qualquer mercado o salmão em lata. Pronto, já deu uma boa selada no salmão. Agora eu venho com a ervilha. Essa ervilha é congelada, já vem direto aqui pra frigideira. Não precisa descongelar, não. Tudo isso que eu tinha aí, como eu falei. Eu tinha umas aparas de salmão. E tinha um pouquinho de ervilha fresca. Mas já fiz essa receita também, com salmão em lata. Sem ervilha, ou com tomatinho, cereja. Aí vai dar sua criatividade, entendeu? Vai ficar boa de qualquer maneira, com certeza. Agora eu venho com creme de leite. É uma caixinha, como eu falei pra vocês. Vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Moída na hora. Um pouquinho de aginomoto. Meu macarrão, acho que já tá bom. Aqui eu não vou colocar sal, porque eu já pus sal na água no macarrão. Mas aí depois, se vocês quiserem, vocês colocam. Agora aqui, ó. Não é necessário. Aqui já tá o creme pronto. Já pode vir o macarrão pra cá. Mas eu gosto de um pouquinho de ketchup. Por que eu gosto que é ketchup? Porque dá uma corzinha diferente no molho. É mais por isso mesmo. Lógico, também o sabor. Mas a cor eu acho bem importante. Vamos ver como é que tá esse macarrão aqui. Eu acho que já tá bom. Que o molho já tá bom. Tá bom. Agora como é que eu faço? Já venho daqui pra cá. Não tem problema que fique um pouquinho de água. Esse macarrão, você tem que tirar um pouquinho antes dele ficar no ponto. Ele tem que tirar um pouquinho ao dente mesmo. Porque ele vai terminar o cozimento aqui no molho. E aqui já tá pronto, ó. A hora que você terminar aqui, se você sentir, ó. Tô sentindo que o molho tá bem espesso. Eu uso o quê? A água. Que eu usei aqui no macarrão. Eu jogo um pouquinho de água aqui. E deixo na consistência que eu quero. Pronto. Agora eu vou servir. Aqui eu dou uma limpadinha aqui, ó. E coloco aqui um cheiro verde só pra... Só pra decoração mesmo. Que já tem um pouquinho de ervilha. Então, isso aqui só vai valorizar um pouco o prato. Terminei, pessoal. Já empratei aqui pra vocês verem. Agora eu vou experimentar pra ver como é que tá. Pessoal, é um prato barato. Façam aí. Que é bem simples de fazer. E como eu falei, você não tem necessidade de ter um atum fresco, não. Eu já fiz com um atum em lata e fica muito bom também. Tá bom? Façam aí. O meu ficou muito bom. O de vocês, com certeza, vai ficar melhor ainda. Falou? É isso aí. Tamo junto, pessoal.